O papo aqui, o Mion, teve um dia, eu não vou falar todas as massas, mas teve um dia que eu tava parado no trânsito e aí eu tava, parei pra analisar uma parada e me mandaram, como essa semana foi muita coisa do Mion e aí eu vi uma notícia do Mion e aí eu entrei no YouTube pra ver um corte nosso apareceu a propaganda de uma da marca que o Mion tá, e o Mion assim, eu falei, caralho, isso é um sinal pra mim, mano, puta que pariu aí na hora que eu olhei, aquelas paradas que ficam em ponto de ônibus, um Mion, um catinho lá também eu falei, meu Deus, onde eu olho tem Mion ele aqui, ó eu acho que o Mion tirou um pack de fotos, 10 fotos assim você separou um dia só pra fazer as públicas, né? e a gente, graças a Deus, cara, graças a Deus é uma fase muito abençoada, muito, muito abençoada em todos os sentidos e o que é, acho que o mais legal disso tudo, cara, é que eu tenho mais de 20 anos de carreira, né? vocês estão ligados, assim, e chega um momento, graças a Deus, muito bem sucedidos chega um momento que você acha que você alcançou, cara, você acha que você fala, bom, é isso, é isso eu já era um cara extremamente bem sucedido, conhecido em todo o país e tava bem mas nunca, obviamente, nunca deixei de sonhar, nunca deixei de almejar, de trabalhar, de correr atrás mas de repente, cara, parece que assim, que abre uma fase nova, sabe? parece que tem uma fase escondida do videogame, cara que você não conhecia e é muito louco, é muito louco você vê, você acha que você chegou no topo da montanha, de repente abre a nuvem assim você vê, tem mais montanha, cara e aí vai ter mais, e é uma coisa que se você tem a determinação pra buscar a vontade, né? agarra, e se você almeja tem sempre coisas pra você conquistar, sempre a gente ficou sabendo, né, que você, tipo, vocês fizeram uma pesquisa de influenciadores influência, você, tipo, é o cara número um no momento isso é uma coisa muito louca, foi uma pesquisa que saiu agora, que sai todo ano mas essa é muito louca, é difícil de acreditar, é difícil de lidar porque, na verdade, eu nem acredito que seja, na verdade mas se tá lá, é, né? a pesquisa indicou, assim, mas você sabe que, cara, é uma coisa que na vida a gente aprende e vocês vão, se eu puder falar isso pra vocês eu acho que vai ser de muita valia pro caminho que vocês estão traçando, cara eu hoje vivo uma fase muito abençoada muito, muito, muito mesmo, assim em todos os planos, assim, graças a Deus, cara, graças a Deus e, obviamente, acontecem coisas muito grandiosas como essa pesquisa, que me coloca como a celebridade mais influente do país e o que isso reflete em mim? absolutamente nada, cara, nada assim como todas as críticas eu ouço e descarto todos os elogios e as conquistas eu ouço e descarto é óbvio que a gente tem um momento de se olhar, eu com a minha equipe e falar, meu Deus, eu com a minha mulher, com a minha família meus pais sempre ficam muito orgulhosos a gente fala, caramba, aconteceu isso, conquistamos isso cara, graças a Deus, que demais um momento de muita gratidão, assim e, automaticamente, eu descarto por quê? Porque você não pode acreditar nisso, cara não dá porque se você acredita é o primeiro passo pra sua derrocada que você começa a se levar a sério e isso é o primeiro grande erro de alguém que tá com poder que tem destaque é acreditar que ele é especial acreditar que ele é mais do que os outros ou acreditar que as pessoas que vêm tirar foto ou que vêm conversar com você ou que seguem você são menores do que você por estarem numa posição de admiração esse é o erro primordial de qualquer pessoa que tá tendo destaque no seu negócio tem até uma história, cara acho que foi Júlio César que é um dos grandes imperadores eu nem sei se a história é verídica mas eu lembro que eu li sobre ela e peguei e acho ela de muita sabedoria quando ele tava no auge, assim conquistando terra após terra e tinham aquelas passeatas que ele entrava na cidade e o povo, né e a gente tá falando de movimentações históricas ou seja, são coisas muito grandiosas e o povo ficava gritando jogando louros e tal e ele era o imperador que ele tinha uma pessoa que ficava do lado dele durante esses momentos ali atrás só falando pra ele assim você é só um humano você é sangra igual todo mundo que tá aqui não esquece que você é só mais um igual todos que estão aqui gritando e eu achei isso uma coisa tão eu nem sei se é verdade essa história mas eu acho ela muito sábia e então se cerque de pessoas que deixam seus pés no chão mas você mesmo tem que ter esse trabalho constante de não se apegar de não acreditar então eu fico feliz? fico, a gente comemora a gente comemora mas eu não me apego eu não acredito e eu simplesmente sigo adiante fazendo o que eu amo independente se vai vir em elogio ou se vai vir em crítica porque as duas no final podem te derrubar crítica demais e elogio demais os dois podem se você acredita se você acredita tanto na crítica quanto no elogio os dois te derrubam mas eu acho que o mais importante disso tudo também quando tem uma galera gigantesca dessa assistindo é a responsabilidade do que vai falar do que vai não vai falar do que vai pontuar eu vejo que tem assuntos que tipo assim tá acontecendo no mundo você já pega faz um reels ali eu falo caramba e sempre isso repercute muito eu vejo que você fala eu falo mano que louco maior responsa trabalhar pra chegar nesse nível porque é muita gente assistindo a gente e as vezes a gente tipo tá trampando muito e esquece de ter um pouco de responsabilidade do que vai falar do que não vai falar do que vai postar do que não vai o que vai qual marca acredita qual não sabe é isso essa parada de ouvir crítica no começo pode falar me machucou bastante mas essa das pessoas ficarem falando da gente eu já tenho um pouco dessa maturidade mas e também tô evoluindo amadurecendo muito antigamente minhas redes sociais ou qualquer coisa eu postava muita maluquice falava muita merda e hoje em dia conforme o podpá vai crescendo a gente vai entendendo a responsabilidade que a gente tem as vezes eu posto um histórico falando alguma coisa não foi desnecessário mano não é só o podpá crescendo é você crescendo você amadurecendo o tempo ele age em todos nós o sucesso obviamente que ele pode ser um catalisador dessa maturidade vir mais rápida obviamente porque vem com responsabilidade e não é pra todo mundo cara porque vocês têm essa noção e isso é muito legal de ver por isso que eu quando eu falo que eu tenho orgulho é um orgulho genuíno assim apesar de não sermos próximos de termos uma relação de admiração é porque começou agora é começou agora Natal já já junto é demorou demorou eu quero ir pra Orlando com vocês porque eu me diverti demais vendo as histórias de vocês mano foi foda porque pra mim Orlando é só com criança cara é só aquele pacote completo da família buscar pé assim eu dei risada com vocês nós vamos estar mais próximos agora falando da questão do orgulho é de ver que vocês têm um senso de responsabilidade e como eu já te sigo já há algum tempo eu vejo essa transição e cara responsabilidade com isso daqui ó é uma das maiores que existem isso aqui microfone cara ele move massas ele move multidões ele derruba presidente cara ele elege sabe isso aqui ter voz poder de voz é uma coisa de muita responsabilidade eu fico até arrepiado quando eu falo cara porque sabe é uma das das maiores armas que o ser humano tem a capacidade de cativar outros através do que ele fala porque nós como seres humanos a gente o que difere a gente na evolução da escala dos animais é que nós conseguimos nos comunicar e juntar em grupos e o momento que você tem uma pessoa que consegue dar um passo ou subir um degrau e falar pra outros e essas pessoas se agregam essa pessoa tem um poder e é muito importante ter responsabilidade desse poder cara demorou pra você entender a sua responsabilidade ou você desde o começo você já não não foi você sabe que foi ele perguntou sabendo eu já sabia eu já sabia 3 coisas que você precisa pra vender muito na internet pra ter a vida dos seus sonhos pra sair de vez do vermelho pra parar de sofrer humilhação porque você não tem dinheiro depende do seu marido e claro acompanha mais de perto o crescimento dos seus filhos eu te contei tudo isso num vídeo um vídeo gratuito que você vai conseguir assistir clicando no botão que está aqui embaixo e saiba mais e saiba mais clean a e saiba mais a e saiba mais é e saiba mais é e saiba mais